E aqui ó, esse eu adoro, esse é um mito clássico, que é, pro exercício ser eficaz, é preciso sentir dor. É, é o no pain no gain que o pessoal entendeu errado, porque na verdade o no pain no gain é muito mais de você fazer o trabalho, né? De você ter culhões para você se esforçar, mas na verdade não. Por exemplo, Diego, clássico, né? Vou fazer um abdominal porque sinto queimar aqui, sei que tô queimando gordura, né? Então, no pain no gain, do cara fazendo abdominal, ele sente uma queimação na região do abdômen, que é a parte do músculo, e aí ele acha que tá queimando gordura dali. Quando na verdade aquilo é uma quebra da glicose, sem a presença do oxigênio, que gera ácido lático e ácido queima. Então, quer dizer, abdominal não vai fazer perder barriga nenhuma. Logicamente é um exercício, gasta caloria, totalmente bem-vindo, mas ele não ataca ali diretamente. E às vezes o pessoal, eu já tive vários alunos de consultoria falando isso, ó, eu não senti queimar tanto do jeito que você passou, né? E o no pain no gain, então não vou perder barriga. Você fala, não, mas a gente tá fazendo um treinamento de abdômen voltado para a hipertrofia muscular, para que ela tracione essa pele, para a gente conseguir afinar a pele. Tanto tirando a gordura, quanto esticando ela. Porque se eu pegar uma camiseta e esticá-la bastante, ela fica mais fina. Então, quer dizer, se você empurra a sua massa muscular, a sua pele afina. Entende? Enfim, eu sei que fugiu um pouco da pergunta, mas acho que é legal também, você deve ter pego alguma pergunta de barriga. Aí, tá no analista. Tá bom. Quer que eu perguntasse alguma coisa? É, mas é legal assim também, eu acho esse no pain no gain, acho que é exatamente isso, assim, é uma interpretação da frase, né, do no pain no gain. E às vezes, muitas vezes, eu já vi gente fazer o treino de musculação, e um treino bem feito e tal, e a pessoa não sentiu dor. Ela se esforçou e tal, e tudo bem, não sentiu dor. Aí, ela acha que essa dor do no pain no gain é a dor do dia seguinte. Ah, é verdade. E aí, ela quer ficar com essa dor, e aí ela fala, meu, o treino não tá funcionando, porque no dia seguinte eu tô inteiro. E aí, você fala, cara, essa dor do dia seguinte não tá relacionada com um maior ganho de massa muscular. Só que eu acho que isso tá ficando mais claro a partir do momento que a gente, nos últimos anos, assim, começou a falar de uma maneira, acho que mais, não sei se mais frequente, mas eu senti que deu uma popularizada, assim, que foi explicar o lance da falha, de você chegar mais perto da falha. Porque as pessoas, muitas vezes ainda na academia, elas acham que aquele número ali de repetições que você faz é um número arbitrário. É um número, assim, aleatório que, enfim, alguém escreveu lá e eu vou fazer 12 repetições e se eu aguentar fazer 20, não importa, meu treino tá 12. Então, vai ter que ter resultado com 12. Quando a gente explica que, cara, o peso que você vai usar não é seu treinador que vai dizer, né? O peso, ele tá, ele é, ele é, ele depende do número de repetições. Então, você tem que chegar ali perto de uma falha. A carga que você vai usar não me importa, assim. Então, o aluno chega pra mim e fala, tô usando 10 quilos pra fazer elevação lateral. Eu falo, legal, isso não me diz muita coisa, né? Me diz alguma coisa. Era até uma pergunta que eu botei aqui. Então, o peso não influencia na qualidade do meu treino? Não, porque o peso é relativo, né? Exatamente. A carga vai ser relativa. Quando o cara faz um estudo, ele fala, ó, vamos estudar aqui se cadeira extensora, hipertrofia. Aí, o cara, ó, o procedimento foi, a gente colocou os caras pra fazer 3 séries de 10RM. Aí, você fala, tá, o que é RM? 10RM são 10 repetições que você não aguenta fazer 11 e 9 fica muito leve. Então, assim, pra fazer um teste de repetição máxima, você bota o cara lá, bota o Edson lá na cadeira extensora, e fala, vamos ver qual a carga máxima que o Ed aguenta pra fazer uma repetição. Porque ele não aguenta fazer duas, mas ele aguenta fazer uma. Tá, beleza. A gente sabe que 70% a 80% dessa carga vai ser a carga que você vai fazer de 8 a 12 repetições. Entendeu? E essa carga pode variar. Um dia pro outro, um dia você tá mais cansado, outro dia você dorme melhor, comeu melhor. Então, esclarecer esse lance do número de repetições, eu acho que facilita também a galera entender esse do sem dor, sem ganho. Porque, de fato, no treino, você pode ver muita gente fazendo careta, porque o cara tá tentando fazer ali a repetição até onde ele aguenta. Essa é a dor, entre aspas, que você tem que estar sentindo, que vai te deixar mais perto de ter o gain, de ter o resultado. Você tem várias variáveis de treino. Então, pro pessoal que tá em casa entender, por exemplo, se eu falar pra você assim, é mais pesado fazer um supino com 10 quilos ou com 20 quilos? Provavelmente você vai falar assim, com 20 quilos. Só que essa é uma variável, né? Que é a carga. Agora, se eu falar pra você, então, esse de 10 quilos, você vai fazer 10 repetições, e o de 20 quilos, você vai fazer uma repetição. Qual que se tornou mais fácil agora? Um com 20. E a carga desse aqui é maior, mas é um exercício mais fácil. Aí, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha, um supino com 10 e um supino com 20. Os dois com 10 repetições. Aí você vai dizer, pô, com 20 é mais difícil. Mas, esse daqui eu quero que você faça 3 segundos na concêntrica e 3 segundos na excêntrica. Esse aqui pode ser um movimento explosivo. Talvez o 10 quilos seja muito mais difícil, porque você vai ter muito mais tempo sob tensão. Então, são várias variáveis. E aí, no final das contas, o que importa é o que interessa. O treino, ele é orgânico. O treino, ele não é matemático. Na escola, a gente não tinha lá a matéria matemática e a matéria biologia. A gente não tinha biologia dentro da matemática. Não existe uma biologia matemática. Não, são duas coisas distintas. E o treino, ele não é matemático. Mas, a comunicação tem que ser. Porque, senão, não tem como falar. Imagina, eu vou falar para um aluno assim. Ó, então, peito, você faz exaustão no peito aí. Fala, pô, que bela prescrição. Não faço nem ideia do que é isso. Então, eu uso a matemática para poder conversar. Olha, vamos fazer no supino? 4 de 10, beleza? Mas, é mais ou menos 10. Porque o treino, ele é orgânico. Ele é biológico. Então, se a gente chegar, por exemplo, 10. Se você fizer menos de 8, pô, então, diminui um pouquinho o peso. Colocou um peso demais. Mas, pode contar essa série. Porque ela foi até a falha. Você não conseguiu completar. Ah, eu passei muito de 12. Fiz 15, né? Você levou até a falha? Ah, eu fiz 15, mas eu levei até a falha. Pode contar essa série também. Porque ela foi até a falha. Mas, para a próxima, aumenta um pouquinho do peso. Porque a gente quer ficar mais ou menos perto ali do 10. Então, uns 2 para baixo, 2 para cima, tudo bem. Então, 10. Considere assim, vou falhar de 8 a 12, tá? Mais ou menos. Lógico que tem metodologias e metodologias de treino. Estou simplificando. Mas, se a pessoa não treinar até a falha, dificilmente ela vai conseguir o melhor resultado. Porque entra no no pain, no gain. Lógico que quem é um pouco mais estudioso, assim, pode dizer, ah, mas existem repetições reservas. Sim, existe um monte de tipos de treino. Mas, normalmente, a repetição reserva é para você guardar para uma última. Para você fazer muito mais pesado. Enfim, são metodologias que, provavelmente, quem nunca treinou até a falha, nem faz diferença saber disso. Só treina até a falha. E aí, o Diego, eu acho que foi perfeito em dizer o seguinte. O leandro de hoje não é igual o leandro da semana passada, nem o de amanhã. Então, é até a falha de cada dia. Se hoje eu aguentava fazer com 50 quilos, e amanhã eu me sentir bem, olhar para o peso e falar, hoje está para mim. Vou colocar 55 e vou fazer, beleza. Hoje eu cheguei lá um pouco mais cansado, né? De repente eu não comi tão bem. Estou, enfim, cansado, às vezes, mentalmente. Isso atrapalha o treino. Então, eu vou colocar 45, mas eu vou levar também até a falha. Ou seja, todos os treinos, organicamente, eu me desafiei. Isso é o mais importante. Eu não sei se tem... Eu sou muito de homem, assim. Tem essa percepção. Acho que vocês dois também podem concordar um pouco comigo. Que é quase essa coisa do... Pô, eu estou pegando tanto no supino. Que é quase como se fosse uma... A efetividade do meu treino está relacionada ao quanto eu estou levantando no supino. É uma linha do LinkedIn do cara. Pô, eu pego 50 de cada lado. Pô, suave, sabe? Tipo, uma coisa meio... Pô, esses dias eu falei, quando eu pegava no supino, os caras vieram e falaram, duvido que você pegue isso. Ah, porra, velho. Não vou ficar provando para você o que eu faço na academia, porque você fica chateado. Vem, é cola aqui na Pró 3 e a gente treina junto. Mas estar preso nisso, tipo, é um erro fatal. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um supino e eu, sei lá, rodo meus ombros para frente e transfiro tudo para o meu deltóide anterior. Quer dizer, não adiantou nada. Ah, levantei um monte de peso, mas não entregou. As coisas que você vê em academia low cost são mágicas, assim. Outro dia eu vi um cara fazendo um supino que eu juro por Deus, assim. Ele estava... A amplitude do movimento do cara era isso, assim. Isso. O cara daqui, ele fazia isso. Eu juro, assim, sabe? Então, assim, e a academia low cost, é aquela coisa. Não tem professor ali para chegar no cara e dar uma corrigida. Não tem um amigo que ele vai junto na academia para dar um toque. Ou tem, né? Mas o cara não... Desgraçado não quer fazer duas repetições na falha, né? Já está falhando desde a primeira, já. Então, o pessoal, eles querem o quê? Eles querem imprimir carga. Não, o negócio é carga, carga, carga. Ele confunde fisiculturismo com levantamento de peso. É, mas até no levantamento de peso é uma execução que seria anulada. Exato, tem isso também. Completa. Então, quer dizer, não adianta sempre, 100% do tempo. A técnica precede a carga. Isso é uma máxima. Então, primeiro é técnica e depois é carga. Por exemplo, vou te ensinar a dar um soco lutador. Tudo bem. Primeiro eu vou dar o soco mais forte do mundo ou primeiro eu vou entender que eu não vou dar o soco com o ombro, que eu vou rodar todo o meu tronco, que eu vou transferir do meu dedão do pé ao meu dedão da mão, ao meu punho, toda a potência. Ah, agora eu entendi isso? Agora eu vou começar a colocar força. Entende? Você vai numa autoescola, você aprende o quê? A ligar o carro, colocar a primeira marcha, andar. Você não aprende a fazer curva 200 por hora. Você não tem técnica. Então, sempre a técnica precede a carga. Quem faz o contrário, o que acontece? Se machuca, não tem resultado, se frustra. É isso, querer fazer, é querer treinar, imitando, às vezes, um fisiculturista muito famoso que você está vendo na internet, pode, usando o exemplo do Twin, parecer que você está querendo aprender a dirigir vendo Velozes Furiosos. É isso, sabe? O cara não chegou lá usando aquela carga, ele chegou lá devagar, aprendendo. Você não viu a história toda do cara, né? Você vê, por exemplo, o pessoal acompanhando os atletas profissionais, mas imagina, você começou a treinar agora e você acompanha um fisiculturista. É a mesma coisa de você sair da autoescola e acompanhar o Rubens Barrichello. Ele fala, pô, não dirige igual ele. Sim, né? E talvez nunca vá dirigir. Aí que tá. Talvez você nunca vai ser daquele jeito. Porque ali não é só uma coisa de treino, tem outras coisas envolvidas. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Leandro Twin e o Diego Paladini. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar e não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!